Agora o hino do Palmeiras é um clássico, aposto que você sabe de cabo a rabo. Mas quando surge esse ao viver de imponentes, no gramado, escalutam a guarda. Não é? Só que a gente chamou uns famosos palmeirenses da arte, da música, pra eles darem uma repaginada no hino. E a gente vai dar uma olhada agora como é que foi esse processo. Olha só. Todo torcedor palmeirense sabe cantar por inteiro o hino composto em 1949 pelo médico cardiologista e músico nascido na Itália, Antônio Sérgio. Ele já estava no Brasil quando o Palestra Itália virou Palmeiras em 1942 e usou o álbum do espírito da arrancada heroica na letra do hino ao viver. Este torcedor compreende muito bem a energia que um hino passa para a torcida. A música, os cantos, os hinos são uma forma muito poderosa das torcidas, da torcida se manifestar e uma nova forma, um novo arranjo do hino é uma maneira especial de a gente se conectar e poder gritar o nosso amor pelo Palmeiras. Simoninha sabe, como poucos, gritar seu amor pelo Clube do Coração. Quando surge um viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Aproveitando o clima do Mundial de Clubes, ele sentiu a necessidade de passar ainda mais energia para os palmeirenses através do hino. A forma de você interpretar o hino, a forma como você, é de cada um, de cada artista. Então nessa versão eu tentei juntar um pouquinho de tudo, né? Do que hoje é mais atual para a molecada, da música pop, do funk, ao mesmo tempo com o rock, com a MPB. Nenhum torcedor ao viver de mais imponente, não há de torcer o nariz para o novo arranjo do hino. A letra é a mesma, o respeito é o mesmo e o amor pela sociedade esportiva Palmeiras é também o mesmo. Também a gente já tem uma certa experiência e um certo conhecimento até da torcida. Então a gente tenta fazer uma coisa que realmente esteja a favor da torcida, a favor do coração do palmeirense, para exatamente celebrar. Não é uma ruptura, é uma coisa mais para a gente festejar, mais para a gente cantar juntos. E dentro da estrutura do próprio hino, não tem uma quebra grande na estrutura do hino. Mas eu espero que as pessoas, os palmeirenses, recebam muito bem. Ainda há o que fazer, mas você, torcedor palmeirense, pode ouvir agora um pouquinho do velho hino com um novo sabor. Eu sou João Viver, imponente, no grava... Eu quero saber se você está curioso. Para ouvir e ver essa nova versão do hino. Ou se você é aquele tradição ou de school que não, ainda tem que ser o original. Eu sou meio tradicionalista, neste caso. Na maioria não, na maioria eu não sou nada conservador, livre, leve e solto. Acho que a vida, ela pede que a gente possa evoluir junto. Mas no caso do hino, eu sou meio conservador. Mas de repente... Está curiosinho, Elia? Tem que estar aberto para tudo, né? Bom, a gente vai mostrar, então, em primeira mão agora o hino do Palmeiras repaginado, oficial, oficial versão band, tá, gente? Vamos ver, olha só. 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 Vamos ver, olha só.